Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não, a porta é prenda, né? Se eu não soubesse falar... Poxa... Não, você tem que apertar a mão. Essa é a lava do homem. A porta é assim, ó, irmão, olhando o olho. Você nem olhou no meu olho. Você nem olhou no meu olho. Você nem olhou no meu olho, irmão. Ai, quero tirar uma foto. Posso tirar uma foto? Não, não, não. Posso? Não vou. Vai chamar de chorar. Não vai chorar. Não vai chorar. Deus, muito obrigado. Posso tirar uma foto com vocês? Vem cá, vocês dois. Vocês estão brigando, gente? Solta e me dá mais 300, viu? Quem? Não, não. Não, não, não. Tira uma foto. Não, não. Vem aqui. Deixa eu tirar uma foto com você. Vem cá. Vem tirar uma foto aqui, rapaz. Vem tirar uma foto. Ai, obrigada. Que quadro vocês estão fazendo? Cara sacando. Um monte. Vocês gravaram três pistas? Um, dois, um... Ai, que legal. Obrigado, viu? Não, aqui ainda tem a minha parte. Gente, que legal. Será que paga bem no nosso quadro, pai? É teu pai. É o meu pai. A gente faz um número. A beleza e os perigos de uma dança com cobra. Só que a cobra é do meu pai, ele que tem que comandar, mas eu faço o lado artístico, sabe? É porque ela só respeita ele. Ela tá viva. Ela tá viva. É uma cobra mesmo. Quer ver? Ela só respeita a minha filha. Quer ver? Olha lá. Só não abre, pai, pelo amor de Deus. Porque um dia já deu problema com a minha prima. Ela era bailarina, sabe? Fez por vários anos, mas aí um dia ela não conseguiu comandar. Meu pai não tava perto. Aí deu ruim. Vocês tem medo de cobra? Sério? Essa é... Ela já tá virando a cabeça pro lado dele. Por causa da cor da roupa. É verdade. Atrai muito. É, na verdade essa coisa mais assim lembra a natureza e elas vão, sabe? Ela é uma graça, mas é muito perigosa. Você tirou o veneno dela, pai? Tirou ou não? A ponta aВc! Pô a wojooan faire! Ai.. Ai Aí caiu! Ai, caiu! Ai, caiu! Vem! 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 Vamos! Você pessoal? Vai, р Cream gift! Vem, cadê? Vai, vai! Pega a cobra! Pega a cobra! Vem cá! Pelo amor de Deus! Sobe aqui! Sobe aqui! Gente, pelo amor de Deus! Sangue de Jesus sem poder, pai! Pega a cobra, pai! Pega a cobra, pai! Cadê a cobra, pai? Ascème a cobra! Não seманй! Anteria! Pega a cobra! Pega a cobra! Pega a cobra! Deixa ele! Pega a cobra! Pega a cobra! Pega a cobra! Pega tenha! Pega a cobra! Pega a cobra !! Pega a cobra! Ai! Ai! Ei! Onde foi essa cobra, hein, gente? Ai! Cadê a cobra, filha? Gente, vem cá! Cadê a cobra, filha? É uma brincadeira! Câmera escondida do programa Silvio Santos! Cadê a cobra? Câmera escondida! Gente, vou ter que falar uma coisa. Foi produzido um camarim específico, com câmeras bem escondidas. Onde capta no escuro também. E vocês foram as nossas vítimas.